Olá pessoalzinho querido, sejam todos bem-vindos, porque está começando mais um vídeo no nosso canal. Este é o canal Bernadette Terraxiano e gostaria de convidar você, que ainda não é inscrita no nosso canal, para se inscrever, marcar o sininho das notificações para poder acompanhar o nosso conteúdo. E no vídeo de hoje vamos falar sobre manicure italiana, ou método revolucionário para aplicar esmalte em unhas curtas. As tendências dedicadas às manicures, na última temporada, parecem uma verdadeira volta ao mundo. E depois das versões americana e japonesa, chegou a hora da manicure italiana. O método de aplicação de cor dedicado a unhas curtas. Na verdade, é uma técnica específica dedicada a quem gosta de unhas curtas e ao mesmo tempo quer dar aos dedos uma aparência funilada. O crédito, mais uma vez, vai para o TikTok, onde as tendências agora estão saltando de um feed para outro. Assim como este método de aplicação de esmalte colorido, que permite aproveitar um simples efeito ótico, para obter unhas mais compridas e afiladas. A manicure italiana passo a passo. Terminada a manicure, seca ou não, passamos a lixar o comprimento e escolher a forma, por fim o esmalte, a aplicar obviamente depois da base transparente. Depois de espalhar toda a cor na unha, um pincel bem pequeno com cerdas duras é usado para remover a cor do contorno. Como? Embebendo o pincel em um solvente, melhor natural como proposto por Lícia Floril, e passando no perímetro da unha, ou próximo às cutículas. Isso criará uma linha quase invisível que engana o olho, fazendo com que as unhas pareçam mais compridas do que são. Perfeito para ser feito tanto com o esmalte clássico quanto com a versão em gel, o importante é que as cutículas e unhas estejam hidratadas na melhor das hipóteses. Para isso, não deve faltar um tratamento osovisante a ser aplicado nas mãos. Para quem a manicure italiana é indicada. Pouco tempo para se dedicar às unhas? Poucos querem esperar o esmalte secar? Você precisa de um esmalte de baixa manutenção. Não apenas produtos, mas também métodos de aplicação que permitem otimizar os tempos. Além de não exigir consultas contínuas com seu salão de confiança. Você quer fazer uma manicure italiana em casa? Extrema precisão na aplicação da cor e na passagem do painel embebido em solvente para o esmalte. São os dois elementos essenciais para esta técnica muito elegante e delicada. Obviamente é possível fazer em casa, mas é preciso ter paciência e destreza. Se o espaço entre as cutículas e o esmalte for muito grosso, de fato, o resultado pode ser diferente do que você deseja, ou pior, desleixado. Bem pessoalzinho querido, este foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui comigo aproveite e deixe aquele like maravilhoso que somente você pode nos dar. Um grande beijo e até o próximo vídeo.